Glória a Deus! Glória a Deus! Pra você saber o tanto que és especial pra Deus Essa graça é um Deus inteiro Glória a Deus! Quem sabe dos sonhos teus Eu vou entrar com o seu lar Glória a Deus! Bendito Deus! Eu vou entrar pra ajudar Glória a Deus! Glória a Deus! Você pode até esconder de mim Mas nos seus olhos eu consigo enxerga Às vezes o medo quer o teu corpo manifestar Somente um turbilhão de pensamentos e ansiedade vem Você quer tudo no seu tempo e por isso as dores te fazem chorar Você é ansiosa demais Aleluia, Senhor Deus É como se eu ver se o teu palpitação do teu coração acelerar Uma mão suave, um sofrido a te visitar Você quer tudo no tempo, mas é no meu tempo Espera, espera, porque Deus sabe realizar Ninguém me importou da sua vida, eu nem pesquisei tua rede social Eu não sei teu nome inteiro, mas Deus conhece bem e sabe que o mal Ele sempre quer te maltratar Eu vejo você falando com Deus em pé Não é de joelhos, mas eu vejo você olhando e dizendo Quando Deus me ajuda a prosseguir, tenho que suportar Eu decidi agora até o final vou ter que levar Não é de joelhos, mas eu vejo você olhando e dizendo Você não consegue dizer o que tanto te maltratar Prefere de trair pra dentro e ansiedade Mas eu vejo já agora algo pra te controlar Não é de joelhos, mas eu vejo você olhando e dizendo Não é de joelhos, mas eu vejo você olhando e dizendo Ansiedade nesse tempo presente produz medicamentos O homem vai passando, depois ele tem que controlar teu sentimento Eu vejo Deus te ajudar Eu vejo agora um homem na tua frente Deus me mandou cantar E o coração dele, Deus, precisa transformar Eu vou mudar Porque você já tem raiz Não é de joelhos, mas eu vejo as mesmas luzes Não quer ser feliz Tem hora que uma gota de água vira uma tempestade A tua casa parece mesmo uma água com a cova rádio Mas você acha que eu não tô vendo as tuas noites de silêncio Aquele momento que você vira pulado e dorme com sofrimento Sem poder falar Ou sem poder expressar O que te machuca Aleluia! Santo Deus! Aleluia! 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 Tem gente que sonha em comprar, negociar Glória a Deus, salve do colégio Até as cores que deseja Glória a Deus, eu tenho um sonho aqui de inverno Tem mulher que gosta tanto de rosa, isso é natural da vida Eu vejo a cor rosa transformando a tua vida Se fosse amarelo eu podia até te declarar Mas o rosa te encanta pra que te faça sonhar Glória a Deus, salve do colégio Eu vou enredar em teu lar Glória a Deus, salve do colégio Glória a Deus, salve do colégio Eu quero ter um encontro contigo Eu quero nessa terra você me servir Glória a Deus, salve do colégio Deus sabe que Deus manda te falar Presta a canção eu me encerrar Quando se um casal na terra Une-se duas famílias Mas tem coisa que ferem Abre no coração feliz Tem gente que nos aceita Glória a Deus, glória a Deus, salve do colégio 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 uma mulher que parece ser irmã sem acreditar nisso dá o glória então Deus vai transformar já o irmão grande vai doar até a porta, mas não vão enxergar quer a dor, não quer a dor Deus vai te entregar sabe tudo isso Deus contou pra mim pra esta união tem que sofrer tem coisas que nem conseguir compreender já desde nova você sabe o que é sofrer vai Deus vai te ajudar só se entrega a ele e ele vai te abençoar um dia alguém me perguntou como você consegue enxergar tanta coisa na vida dos outros e eu disse que é somente Deus é ele que é a morte é bom Senhor maravilhoso aleluia 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 E a criança que sempre chora, que vai chorar, alguém ainda vai te chamar de irmã. Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, glória a Deus.